Muitos funcionários do Hospital Universitário de Cascavel não trabalharam ontem. Eles se reuniram em frente ao portão principal do hospital com faixas, adesivos e camisetas. Essa é a segunda paralisação este mês. Os servidores pedem a contratação de mais funcionários e a aprovação do plano de cargos e salários. A paralisação reuniu cerca de 100 manifestantes e 30% dos servidores trabalharam. A gente está trabalhando no limite, porque o governo sabe que nós precisamos de funcionários, no mínimo 250 funcionários, para que o HU volte e funcionar normal.